Uma prefeitura, através da junta militar aqui do município, já está preparando a cerimônia de dispensa militar que vai acontecer amanhã para os dispensados e alistados do sexo masculino, seja jovens ou adultos, nascidos no ano de 1998, eles são obrigatórios a comparecer na Câmara para pegar também a sua CDI. O que é a CDI? A CDI é o Certificado de Dispensa de Incorporação, um documento obrigatório para estas pessoas. Então a cerimônia acontece amanhã pela manhã na Câmara Municipal, aqui de Vereadores, anexo ao Banco do Brasil. Para estas pessoas, elas devem chegar a partir das sete horas. A cerimônia com o ato oficial, o juramento de bandeira, onde vai estar presente também a corporação aqui do 15º Batalhão representando, o prefeito municipal e tudo mais, vai acontecer a partir das 10 horas. Mas, reforçando, todos têm que comparecer nesta cerimônia. Reuliner, a participação desses jovens e adultos do sexo masculino traz algum tipo de problema na vida deles? A partir do momento em que o jovem, o que foi alistado, dispensado, ele não retirar a sua CDI, o Certificado de Dispensa de Incorporação, ele estará sujeito, por exemplo, a não ingressar em um concurso público, a não matricular em uma universidade, em uma faculdade. Então, acarreta, sim, alguns problemas para ele futuramente. Então, por isso que é importante a presença desses jovens nessa cerimônia da dispensa de incorporação amanhã. Lembrando, Bruno, que ao todo nós temos 179 jovens que irão participar, que eles já fizeram aqui a retirada do seu protocolo. São jovens do município de Altaraguaia, de Alto Garças e também de Alto Taquari. Lembrando também que é importante para esses jovens que vão participar, que eles devem ir com camiseta branca e calça jeans, que é um ato oficial, enfim, para nós registrarmos também e fazer todo este momento ali de juramento à bandeira. E caso haja alguma dúvida, os jovens, os adultos, eles podem procurar a prefeitura? Sim, é importante ressaltar que a junta de serviço militar está anexo aqui ao prédio provisório da prefeitura, na rua Silvio José de Castro Maia, aqui no centro. Esses jovens que tiverem alguma dúvida também podem estar procurando. E lembrando ainda, para aqueles nascidos no ano de 1999, a partir do mês que vem, no final de agosto para início de setembro, eles podem também procurar a junta de serviço militar para estar realizando ali o seu processo de dispensa de incorporação.